O segundo passo para a gente alinhar o arco é o movimento do antebraço. O antebraço aqui, ele precisa movimentar para que o arco fique reto. Se você pegar no arco de forma correta, a movimentação natural aqui já vai alinhar o arco. O ângulo aqui do antebraço no violino vai depender do ângulo do violino. Então, por exemplo, se eu estou aqui, estou sentado de frente para vocês, tá bom? Se eu pego o violino e ponho ele de lado, bem de lado assim, estou exagerando, tá? Então, para que o arco fique reto, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que jogar o meu braço cá para frente. Aqui está a linha do umbigo, a linha do umbigo está aqui, tá certo? Só que eu tive que jogar o arco para frente. Eu passei do meu ponto de equilíbrio aqui, ó. Aqui é o meu ponto de equilíbrio, tá? Eu passei do meu ponto de equilíbrio, por quê? Porque o violino está muito de lado aqui, ó. Então, eu vou ter que movimentar aqui, ó. Ó, é até difícil, tá vendo? O que acontece quando eu movimento com o arco com o braço aqui na frente? Eu vou ter dor aqui, ó. Se eu coloco o violino aqui, ó. Estou aqui, estou de frente para vocês. Se eu coloco o violino aqui, ó. Então, o meu arco, ele vai ter que vir para cá, ó. Olha só. Vai ter que vir para cá. Então, o que aconteceu aqui, ó. Meu cotovelo, ele está para trás, percebe? Meu cotovelo aqui, ó. Ele passou do ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio é aqui, ó. Ele passou do ponto de equilíbrio. Então, para que eu movimente o arco reto, eu preciso colocar o violino no ponto de equilíbrio. Pegada da mão. O segundo ponto é o ponto de equilíbrio do violino. Então, ó. Se eu estou aqui, virado de frente para vocês, aqui, ó. Aí, o que eu faço? Eu olho aqui levemente para o lado. Aqui, ó. É o ponto do violino, ó. Então, eu ponho o violino aqui. Esse aqui, ó. É o ponto de equilíbrio. Tá certo? Aí, eu vou pôr o arco aqui. E o braço, ele está no equilíbrio. O cotovelo não está nem para trás, nem para frente, tá? Ele está no ponto de equilíbrio. Estando no ponto de equilíbrio, eu vou falar com vocês. É só movimentar o antebraço que o arco fica reto. Estando no ponto de equilíbrio. Estando no ponto de equilíbrio. Obrigado.